A Santa Casa Saúde traz uma grande inovação, a telemedicina. Esse é o nosso tema de hoje no nosso quadro Saúde. Limane, fala pra gente sobre essa grande tecnologia que vocês trazem pra inovar e trazer um novo conceito na medicina. Lelinha, hoje você tem aplicativo que facilita a entrega de comida, você tem aplicativo que facilita o transporte das pessoas. E por que não termos um aplicativo que vai facilitar o acesso à saúde? Então nós criamos uma plataforma de telemedicina que simplesmente revolucionou o mercado. O que a gente faz? A gente conecta quem precisa de saúde a quem pode fornecer saúde. Então a gente conecta médicos a pacientes. Então a ideia é democratizar o acesso à saúde por meio da tecnologia. Então hoje, do sofá da sua casa, da cadeira do seu escritório, você pode fazer uma consulta médica, você não tem que se deslocar mais. Você quer uma consulta médica numa terça-feira, duas horas da manhã, você está passando mal, você tem que pegar seu carro, sair de casa, enfim, você tem todo um deslocamento. A gente conseguiu, então, romper essa barreira, porque a nossa plataforma funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente conseguiu vencer várias barreiras, e agora, em parceria com a Santa Casa Saúde, a gente quer trazer essa comodidade, essa praticidade, essa facilidade pra todos os usuários. Agora me diz uma coisa, toda e qualquer consulta pode ser feita pela telemedicina? Olha, Leninha, muita gente pergunta isso, né? A pessoa pensa assim, puxa vida, a telemedicina existe a barreira da distância, o médico não está ali presencialmente com o paciente, então não são todas as consultas que a gente consegue ter 100% de êxito pela telemedicina. Mas, por incrível que pareça, 95% dos casos que chegam até a Click Life, a gente consegue resolver pela telemedicina, e se a gente não consegue dar uma resolução de imediato, o nosso profissional da saúde faz o primeiro atendimento. E os 5% que realmente vão demandar o atendimento presencial, a gente consegue prestar o primeiro atendimento, a gente consegue dar orientação pra esse paciente, tranquilizar esse paciente e encaminhar ele já pra receber ali o atendimento presencial. Então, a telemedicina é uma revolução da maneira como as pessoas cuidam da sua saúde. Bom, a pessoa foi, fez a consulta através da telemedicina, como é que funciona na hora dela comprar medicamentos? Se não, ela precisa ir à farmácia, precisa da receita, ou mesmo um pedido de laboratório na hora de fazer os exames? Como é que funciona esse processo, essa parte? Ó, hoje a nossa plataforma trabalha com uma certificação digital, isso nada mais é do que um credenciamento, é uma chancela de que, de fato, aquele médico que tá ali do outro lado da tela, ele é realmente o médico, ele tá devidamente cadastrado no Conselho Federal de Medicina, e toda consulta, quando o médico tá fazendo atendimento, ele gera alguns documentos. Quais são esses documentos? Pode ser um pedido de exame, de repente ali você vai precisar fazer um hemograma, vai precisar fazer uma tomografia, um raio-x, vai gerar ali um receituário médico, você tem que comprar uma medicação, tudo isso na nossa plataforma vai com certificação digital. O que é isso? Você recebe, na palma da sua mão, uma receita com certificado digital, que é aceita em qualquer drogaria no Brasil, é aceita em qualquer laboratório no Brasil, porque a gente hoje trabalha com essa tecnologia. Então, é muito prático, é muito rápido e é muito seguro. Então, você pode ter certeza que, com a certificação digital, aquele profissional que fez o atendimento, realmente ele é um profissional credenciado a gerar aquele documento.